Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários. Você está no canal Mundo das Aves Exóticas Laércio Silva, tá certo? Então, hoje, pessoal, eu vou estar fazendo a ovoscopia, né? Como você viu no tema e na capa do nosso vídeo. Só que hoje essa ovoscopia vai ser um pouco diferente, né? Onde eu vou estar mostrando outras coisas também, falando sobre chocadeira para vocês, tá certo? E depois eu vou estar colocando um ovo de pata para chocar. Então, é muito importante você ficar no nosso vídeo até o final. Para garantir, já deixe seu joinha. E a gente pede para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, tá certo, minha gente? Então, eu espero que esse vídeo de hoje seja muito bom para você. Você que é nosso seguidor e você também que não é ainda nosso seguidor, mas com certeza você vai se inscrever aqui no nosso vídeo e vai ser o nosso seguidor também. Então, já estamos saindo aqui, né? Já é possível ver lá a porta, né? Do nosso galinheiro, só que a gente não vai entrar para lá, viu? A gente vai entrar logo aqui nessa casinha que vocês estão vendo por detrás de mim. Então, é isso aí. Aqui é o nosso fogão a lenha, viu, pessoal? O fogão a lenha aqui está precisando ser ajeitado, né? Há dias que é para eu cobrir esse fogão a lenha aqui e eu não cobri ainda. Aqui eu acredito que dá para vocês verem. Tem o fogo de carvão e mais para lá, do outro lado, ó. Tem o fogão a lenha. Então, minha gente, eu fiz essa casinha aqui que era para os fazões, né? Para os fazões ficarem aqui dentro. Só que eu não tinha experiência, né? E eu não sabia que eles, sem levar sol, eles não iam ficar coloridos e iam ficar assim meio doentes, né? Então, eu tive que mudar. Então, aqui essa é a visão que você tem aqui à noite. É na entrada do meu criatório. Isso aí é uma caqueira, né? Que eu mesmo fiz, eu construí. Também tem um pé. Então, eu vou falando sobre as coisas aqui para vocês e vou entrando, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, a nossa casinha aqui, ela é desenhada por dentro, viu? Ela é feito desenho, né? Que eu desenhei, pintei, né? Eu estou tentando andar mais devagar para não ficar muito tremido o vídeo. Então, chegando aqui, não vou mostrar muito o chão. Está um pouco bagunçado aqui. Mas temos aqui um saco de carvão. Também tem um bujão aí, um bujão de gás. Esse saco aqui, o pó de serra, que eu uso para botar os meus pintinhos, viu? Para botar os pintos, botar as galinhas para chocar. Então, aqui tem essa campânula. A campânula, ela serve para colocar os pintos. Então, ela é assim, ó. Por baixo dela, é uma resistência blindada, onde só emite calor, não emite luz. Então, esse sistema é muito bom, né? Então, minha gente, essa campânula, esse sistema de campânula é muito bom, porque a gente sabe que as aves, quando tem muita luz, os pintinhos ficam andando, comendo a noite toda. Eu mesmo, eu acho melhor ele ficar mais quietinho, né? À noite. Não sei. Isso é coisa da minha cabeça. Não sei. Então, minha gente, aqui tem a minha chocadeira. É uma chocadeira elétrica. Ela é para 120 ovos, viu? Já que a gente está falando de choco, né? De ovoscopia. Mas eu vou fazer a ovoscopia com o celular. Então, pessoal, ela é para 120 ovos. É a Júli, né? Então, é chocadeira para 120 ovos de galinha, né? Outro momento, eu vou estar mostrando ela melhor para vocês. Então, pessoal, aqui embaixo fica a nossa passarinzinha, a garnizéia que está chocando os ovos das índias gigantes, viu? Ela está com 8 ovos e são desses 8 ovos que nós vamos fazer a ovoscopia agora. E vai ser um momento, assim, de surpresa para mim e de surpresa para vocês. Porque eu ainda não fiz a ovoscopia, né? Hoje está com 10 dias que ela está chocando. Eu sempre faço com 7 ou 8 dias. Mas devido à correria que a gente fica correndo aqui, trabalhando, faz uma coisa, faz outra, né? Eu também tenho vários trabalhos. Então, hoje foi que deu para eu tirar um momentinho agora à noite para fazer a ovoscopia. Mesmo assim, já é mais de 11 horas da noite. Certo? Então, a gente vai olhar. E você acompanha o vídeo aí. Quem ainda não deixou o joinha, deixe seu joinha no nosso vídeo para fortalecer. E você que tem dúvidas também, faça pergunta, tá certo? Deixe pergunta no nosso vídeo, que dentro da minha possibilidade eu vou estar respondendo a todo mundo. Seja respondendo em vídeo, seja respondendo nos comentários também. Pode deixar aí nas cartinhas que eu vou estar respondendo a sua pergunta com todo prazer, tá certo? Então, pessoal, agora nesse momento já dá para ver ela. Ela está aqui de baixo. Eu não vou mexer muito porque senão vai espantar ela, né? Mas, de certa forma, eu vou ter que ajeitar aqui para a gente fazer a ovoscopia, viu? Então, pessoal, é isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer, viu? Então, minha gente, essa aqui está cheia, ó. O primeiro que eu peguei aqui já deu sorte, viu? Já está cheia. É bom a gente fazer a ovoscopia, minha gente. Porque com 10 dias, porque já dá para ver bem direitinho se está cheio ou não. Então, olha aí. Você pode acompanhar e ver que ele está cheio. Eu vou botando aqui fora, pessoal. E que o que não estiver cheio, eu vou tirar para fora de vez. Então, minha gente, esse está todo clarinho. Quando o ovo está clarinho assim, pessoal, então ele não está cheio, viu? Essa partezinha mais escurinha um pouquinho que a gente vê é a gema. É a gema dentro do ovo. Então, lembrando que com a lanterna do celular é bem prático para você estar fazendo aí a ovoscopia, viu, minha gente? Ó, minha gente, esse aqui é o terceiro. E ele também está cheio, viu? Está cheio também, graças a Deus. Eu vou dar sorte com essa ninhadinha, viu? Calma, nega. Fica quietinha para não quebrar. É verdade, meus bebês. Mais um aqui, minha gente. Esse também está cheio. Então, quando está cheio, pessoal, a gente vê bem escurinho e também vê as veinhas, viu? É porque não sei se vai dar para vocês. Deixa eu botar em outra posição aqui. Eu queria que vocês vissem as veinhas que formam nele. Então, eu estou botando aqui devagarzinho. Cuidado. Também tem que ser feita a ovoscopia, minha gente, com cuidado, viu? Porque se a gente não fizer com cuidado, quebra. Então, pessoal, esse aqui é o quinto ovo. Também está cheio, viu? Esse aqui está cheio. Coisa linda, viu, minha gente? Esse ovo aqui, ele vai ser um pinto de raça maravilhoso. Ele é filho da perla, viu? A perla com o Tiringa, que é o nosso reprodutor aqui, o galo grande, viu? Do nosso bichão aqui em vermelho. É que eu ainda estou escolhendo um nome aí para ele, minha gente. Eu vou colocar a foto do nosso galo agora aqui, passando aqui no vídeo. Que nome você acha que eu devo botar nesse galo aí? Eu já chamei Tiringa com ele, já chamei nome de planta, mas não deu certo nenhum não. Digam aí, deixa aí nos comentários qual é o nome que eu coloco nesse galo aí que você está vendo agora. E a perla, a perla também é essa galinha branca, viu? Essa matriz gigante branca. Então, eu chamo com ela perla. O que é que você acha? Então, voltando aqui para a ovoscopia, essa aqui está agora, viu, minha gente? Quando você botar aí na ovoscopia, que estiver tudo claro assim, então quer dizer que está agora. Calma, 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 bebê. Está agora, viu, pessoal? Graças a Deus que a gente está indo para o último, né? A garnizé, todo mundo sabe que ela é pequenininha. Calma, bebê. Pode não, pode não, pode não, calma. Ó, pessoal, ela está zangada já. Esse aqui é o último ovo que a gente está fazendo na ovoscopia. E ele também está cheio, galera, graças a Deus, viu? Dá para ver bem direitinho. Então, você pode fazer a ovoscopia aí na sua casa, que não tem errado. Então, minha gente, esse é o jeito certo de fazer a ovoscopia nos ovos das galinhas, pessoal. Está certo? Então, nos ovos das galinhas, nos ovos dos pavões, dos fazões. Então, minha gente, aqui a gente faz a ovoscopia desse jeito que você está vendo. Então, de oito ovos, tinha dois gouros, né? Então, sobraram meia dúzia, né? Seis ovos. Graças a Deus, está dando tudo certo. Então, minha gente, essa é a nossa garnizé, né? Eu gosto muito dessa raça, pessoal, porque a garnizé em si, ela é uma galinha muito chocadeira, viu? Aí, a gente agora vai pegar o ovo de pata para colocar nela, para ela chocar. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá buscar o ovo da pata para botar também junto com esses ovos aí. Eu vou explicar para vocês como é que vai ser o sistema de choco do ovo da pata, viu? Então, pessoal, é isso aí, já chegamos aqui na minha cozinha. O ovo da pata está aqui, né? Na cestinha. Então, minha gente, eu vou pegar aqui o ovo de pata e vou estar falando um pouco para vocês como é que vai ser esse sistema que a gente vai fazer, viu? Então, aqui está o ovo de pata. Para quem não conhece o ovo de pata, ele é assim, ó, bem branquinho e eu com todo cuidado para não cair. Então, ele é assim, bem branquinho, como vocês podem ver, e eu coloquei a letra P nele, mas é por conta da luz e não dá para ver. Então, pessoal, eu não tenho muita experiência com ovo de pata, né? Ele é um ovo pequeno, é um ovo do mesmo tamanho do ovo das galinhas e eu não tenho conhecimento com o ovo de pata. O único conhecimento que eu tenho é que ele é medicinal, tá certo? Ele serve para a pessoa tomar com o Biotônico Fontoura e combate aí vários problemas de saúde. Como eu não tenho experiência com ovo de pata, eu não sei quantos dias passa para chocar, né? Porque eu nunca criei aquáticos aqui, eu moro em uma região muito quente e eu não crio aquáticos. Eu não tenho pato, não tenho ganso, tá certo? Às vezes eu mostro, mas é aves de outras pessoas. Eu não crio aqui porque eu não tenho barreiro e também não tenho água aqui para criar os animais aquáticos. Então, o que acontece? Na minha concepção de mundo, eu penso que ele vai passar 28 dias para nascer. Então, dá as três semanas dos pintos mais uma semana. Então, vai ser mais do que os pintos uma semana. E a gente viu que os pintinhos já estão sendo chocados. A passarinzinha já está chocando os pintos há 10 dias, como eu falei para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Esse ovo aqui foi um amigo meu que trouxe. Diz que é um ovo de marreca. Então, ele trouxe porque a marreca dele morreu e ficou esse ovo aqui. E ele falou comigo para que eu colocasse para ser chocado, né? Juvenil. Valeu aí, Juvenil. A gente vai colocar a Diniz na passarinzinha e vai esperar outra galinha chocar. Quando a outra galinha chocar, que ela passar uns 5, uns 3 ou 4 dias no choco, a gente coloca os ovos de plástico, que eu já mostrei em outro vídeo, que a gente trabalha com os ovos artificial também para elas, com o migueio, para elas pegarem choco. Aí eu vou e coloco o ovo da pata, né? Tando cheio para que seja chocado por a outra, né? Para terminar a incubação desse ovo de pata aqui. Então, a gente vai ver se dá certo. Também vai ser uma curiosidade que você, que é nosso seguidor, vai acompanhar, né? Então, é isso aí. Vamos lá colocar. Vamos embora com o ovo da marreca. Então, minha gente, eu só vou colocar aqui agora. Não vou mais nem puxar ela para fora. Mas eu estou vendo que está dando para vocês verem. Olha lá como ela está acomodada. Então, vou colocar bem no meio. Não tem como ela não aceitar, porque ovo é ovo, né? Mas que esse ovo aí é do mesmo tamanho dos ovos da galinha, viu, pessoal? Como vocês verem. Então, vamos ver como é que vai ser a incubação. Quando ele estiver cheio, eu mostro para vocês o desenvolvimento. E eu espero que seja um vídeo bem curtinho, certo? Para vocês estarem acompanhando o nosso trabalho aqui com as nossas aves, minha gente. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, tá certo? Você também que tem conhecimento com a criação de pato, de marreco. Deixa aí no nosso vídeo quantos dias passa, né? Para a eclosão. Quantos dias passa para ele nascer, tá certo? Porque eu tenho dúvida, como eu disse a vocês, eu nunca criei pato. Então, e aquelas pessoas que tiverem qualquer dúvida, pode fazer pergunta. Que dentro das possibilidades, como eu falei, eu vou estar respondendo, tá certo? Valeu, um abraço. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho, tá certo? Valeu, forte abraço. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.